Olha, termina hoje o prazo para se inscrever no Sisu, que é o Sistema de Seleção Unificada. São mais de 209 mil vagas em universidades e institutos federais. Deixa eu mostrar para vocês aqui as informações. Então, as inscrições terminam hoje às 11h59 da noite, ou seja, assim que virar o relógio para o sábado, perdeu, já não tem mais como. Resultado da chamada única, ou seja, vai ter um único resultado, sai na terça-feira da semana que vem, dia 13 de abril. Matrícula ou registro acadêmico deve ser feito do período de 14, ou seja, a partir da quarta-feira, até o dia 19 de abril. Aí quem tem interesse, por exemplo, estou ali, não fui contemplado na primeira chamada, mas quero participar da lista de espera, tem interesse em manifestação de participação nessa lista, a partir do dia 13 ao dia 19, para poder sinalizar isso. Onde você faz e colhe todas as informações? Nesse site, sisu.mec.gov.br. Lá tem tudo detalhado, inclusive ali as orientações, os campos, para que você preencha o cadastro do Sisu. Às vezes você não está no período de Sisu, não fez o Enem no ano passado, então você pode indicar para quem já fez, inclusive o Enem que foi feito esse ano, o Enem 2020, feito agora em 2021. Enem 2021.